A Polícia Militar e Samu foram acionados na madrugada de hoje por volta de uma hora em relação a um disparo de arma de fogo, onde uma pessoa estaria ferida no bairro Vila Esperança, em Pato Branco. Capitão Benjamin conta sobre a socorrência, que nada foi constatado no local informado. Esse indivíduo estaria em via pública. Em razão disso, nós fizemos uma diligência em apoio com várias equipes, inclusive foram três no momento, no fato que estavam disponíveis, e esse indivíduo não foi localizado. Após várias diligências no local, fizemos um contato com esse solicitante, que nos atendeu, e já não confirmou o fato de ter os disparos de armas de fogo, e possivelmente havia apenas um indivíduo caído em via pública, acreditamos que esteja embriagado ou teve algum mau súbito, porém, assim que chegaram as equipes, esse cidadão já tinha saído do local. Então, não se confirmou as situações de disparo de arma de fogo e nenhuma pessoa ferida no momento. Apenas a mobilização das equipes policiais e da equipe do SAMU para esse atendimento. Bom, nessa situação, ficou claro de que o ferimento causado por arma de fogo não aconteceu. Profissionais do SAMU e Polícia Militar não encontraram nada na madrugada de hoje, no Vila Esperança, aqui em Pato Branco. Mas um caso mais grave aconteceu entre domingo e segunda-feira, onde duas mulheres acabaram sendo feridas por arma de fogo. Capitão Benjamin conta como foi esta ocorrência. Na madrugada de domingo para segunda, ali por volta das três horas da manhã, entrou uma ocorrência para nós, daí um ferimento por arma de fogo, onde um indivíduo daí sim teria ido ao seu veículo, após estar frequentando ali o estabelecimento comercial. E não sabemos em razão de qual motivação, qual foi a desavença. Pegou uma arma de fogo, estava de posse de uma arma e realizou alguns disparos, vindo a ferir duas pessoas que estavam no estabelecimento. Uma na mão e a outra na região do abdômen. Esse indivíduo saiu do local, num fit de estrada de cor escura. Foram feitas várias diligências pelas equipes, mas até o momento ele não foi identificado. A pessoa ferida no abdômen, que teve um ferimento de maior gravidade, foi encaminhada para a casa hospitalar, foi submetida à cirurgia e pelo que chegou a informação até o momento, estaria estável.